Estou fazendo esse vídeo aqui, você que quer presentear sua filha, eu comprei, adquiri o laptop divertido, vem na caixa, ele tem o alfabeto, música, matemática, quiz, diversão, que tem joguinhos. Aqui, chegou aqui na minha residência, fiz a compra no site, chegou dentro do prazo, tudo certinho, vou fechar ele aqui para vocês olharem melhor também, chegou aqui em perfeitas condições, com a nota fiscal, atendendo todas as expectativas. Eu vou deixar aqui o mesmo link que eu realizo e realizei, essa compra, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir este produto ou outros produtos, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Forte abraço pessoal, obrigado. Forte abraço pessoal, obrigado.